Isto é ao contrário. É, não é? Por enquanto. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. O que é isso? Don't leave me here I hear Don't leave me Staring at the sun Love's so strong Love's so strong Staring at the sun Love's so strong Love's so strong Love's so strong Love's so strong Hello, Paulinho Ah, até que fim Honestamente, não me vi Não, não me vi Ah, não A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. In the dark, don't leave me here, here, don't leave me here. In the dark, don't leave me here, here, don't leave me here. Look into all your eyes, look into all your eyes. See my life divide. See my life divide. Look into all your eyes. Look into all your eyes. See your heart divide. 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 See my heart divide by the pieces. See your heart divide! See your heart divide. Legenda Adriana Zanotto